A Câmara Municipal da Praia apresenta a segunda edição do Praia Empreende, Programa de Financiamento de Ideias de Negócios, que vai disponibilizar aos jovens dos 18 aos 35 anos 10 milhões de escudos para a criação e implementação de projetos de alto rendimento. O prazo para a candidatura termina a 25 de setembro. Para esta edição do Praia Empreende, a Câmara Municipal vai disponibilizar 10 milhões de escudos para financiar ideias e projetos de negócios que visam a criação do alto rendimento para jovens dos 18 a 35 anos. Cada projeto dependente do volume vai receber 300 a 500 mil escudos para a implementação do projeto que obrigatoriamente deve ser implementado na cidade da praia. Nós este ano, nesta edição, aumentamos mais 2 mil contos, precisamente para podermos alargar o número de jovens a serem contemplados para a criação dos seus negócios, para a concretização dos seus sonhos aqui no município da Praia. Os projetos terão financiamento entre 300 contos a 500 contos. De maneira que, dependendo da quantidade de projetos que serão contemplados com 500 contos e 300 contos, aí, no final, nós teremos o número total de projetos. Além do financiamento, os selecionados vão receber formação e preparação para a lida com os negócios. Será também oferecida assistência técnica e financeira por um período de um ano, após a concretização da ideia do negócio. Temos uma equipa que está instalada aqui na Câmara Municipal da Praia, que vai fazer o acompanhamento dos projetos para garantir que, de facto, os projetos vão ter sucesso, vão continuar a trabalhar e ainda vão evoluir e vão desenvolver, porque é isto que nós queremos. Projetos fortes, mas também, ao mesmo tempo, projetos que perdurem no tempo e que tenham capacidade de expansão e de aumento de intervenção. Os candidatos têm até 25 de setembro para oficializarem as suas candidaturas. Francisco Carvalho garante que, no prazo máximo de 10 dias, serão conhecidos os selecionados e o valor que cada projeto irá receber. Para que, num período máximo de 10 dias, tenhamos os resultados do concurso. Num período máximo de 10 dias, para que possamos ter resultado positivo. O financiamento nós já temos, o financiamento que muitas vezes é o grande problema, nós já temos o financiamento garantido, está no orçamento da Câmara Municipal. Então, num período máximo de 10 dias, depois de 25 de setembro, os resultados vão ser publicados e, imediatamente, nós vamos começar o processo de desenvolvimento, de formação e de desenvolvimento dos financiamentos. As candidaturas já estão abertas para os jovens dos 18 a 35 anos, com ideias de negócios a serem implementados na praia. As inscrições e informações complementares podem ser feitas e obtidas nas redes sociais, nas delegações municipais e na direção do empreendedorismo da Câmara Municipal. Obrigada. Obrigada.